Quem que eu tenho ar fez? Ninguém 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 Mano, são 3 e 30 da manhã Eu acho que eu vou jogar de até 5 Joga Hum, não sei o que eu... O Dark morreu, né? Morre não, por quê? Tá A Bia que falou, é a Bia que falou que você morreu Eu vou no Hive MC Vou ver que jogos que tem Ah, ok, tem que dar restart no meu game Do My Bosta Alguém quer ir no Hive MC? Eu vou ver só pra ver o que que tem Naquele server de bosta Então, eu fui lá Eu tinha sempre o IP Do server, mas Nunca O Exu entrou, saiu, ele tá saindo da Prime Sabotador 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 Tinha um amigo Que era VIP no... No... Aquele é lá Qual que era mesmo aquele Super Smash Bros Oh, barará Ela deve tá vazio, mano Oh... Bora, bora, bora Token Shop... What? Eu tenho 320$ Mano, que isso? Matar onde chove é 2k Meu Deus Mano Tá tudo caro aqui Deus Só de zoa também eu vou ficar no modo Só de zoa também eu vou ficar no modo Agora eu não preciso mais ficar no modo Tanto assim Caralala Beleza Não é porque eu escolho o mapa, eu pego assim o mapa porque tem gente Ah, é no Mineplex, né? Que é o... Vai jogar Super Smash Oh, bora jogar Super Smash Vamo Vamo, mas tá em 4 Vamo Cinca, mãe, ela é vazia, olha que horas são São umas... São umas... São 3 e 32 Bora, bora Cês topam Cês topam Tô procurando Entra todo... Ah, mas a Bia não consegue entrar no server do... Do... Dos Estados Unidos Não Por que não? Cara, Hype Shell... Maniple... É o... Hype Shell é do Estados Unidos? É De lá pra cês tão...